Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje, as regiões leste e nordeste de Minas Gerais estão em alerta de chuvas intensas. Em algumas cidades, o volume de água pode passar dos cem milímetros. Na região da zona da Mata Mineira, trecho da MG111, trânsito de veículos está em meia pista. A gente vai falar exatamente onde fica esse trecho. E parece até notícia repetida, mas não é. Dois crânios foram encontrados em Governador Valadares. É o terceiro contando com o crânio encontrado ontem. E atenção motoristas profissionais para o prazo da realização dos exames toxicológicos. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record